Música Segunda-feira de muitas nuvens anublado em Cachoeira do Sul, noite ainda com nuvens, não chove. A umidade relativa do ar fica entre 51 e 91%, mínima de 16, máxima de 25 graus. Na terça-feira o dia será de sol com nevoeiro ao amanhecer e sem possibilidade de chuva. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, as temperaturas variam entre 16 e 26 graus. Já na quarta-feira o dia será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 18, máxima de 28 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A massa de ar frio que atua no Rio Grande do Sul garante uma segunda-feira com temperaturas amenas e agradáveis. O sol aparece em todo o estado, mas haverá nuvens. Com o ar seco, a metade oeste deve ter o tempo mais aberto. Nuvens associadas à circulação de alta pressão no oceano devem trazer chuva isolada na metade leste, sobretudo perto da costa. A capital Porto Alegre, que terá sol e nuvens, tem chance de instabilidade isolada no período da tarde. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. E em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25. Música 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 Tchau.